Agora sim, eu acho que tá tudo certo, deixa eu conversar com a Day Oliveira, a nossa querida patrulheira rodando a cidade, está ao vivo lá da estrada da boiadeira. Coloca a Day aqui, minha gente, porque olha, Day, o cenário tá feio. Qual é a situação da estrada da boiadeira, do ponto que você tá aí e o povo tá brabo, né? Olha, Rudi, tá sim, exatamente por isso que nós estamos aqui, porque eu vou pedir até pra mostrar a situação, cheiro insuportável diante deste sol aqui que bate, sol do meio-dia. Olha só, eu vou pedir pro nosso cameraman aqui, o nosso repórter cinematográfico aproximar um pouquinho, muita mosca, Rudi. Aqui a gente vê que tem uma lixeira comunitária, nós estamos aqui no bairro Alto da Boa Vista, tá? Essa rua, ela cruza a rua Urias Ribeiro, antiga estrada da boiadeira. E o que acontece? Mesmo tendo essa lixeira comunitária, a gente sabe que existe a coleta pública que abrange 100% do perímetro urbano aqui de Três Lagoas, só que as pessoas abusam, ó. Se não cabe na lixeira, e aqui não é o caso, porque a gente vê que tem espaço, as pessoas vêm e destinam todo e qualquer tipo de material, ó. Porta de guarda-roupa, ali mais ao canto, logo no comecinho, a gente vê roupa, a gente vê bicho morto por aqui, colchão. E não precisa a gente ficar falando que não é pra descartar esses tipos de materiais aqui nessa lixeira pública. Olha só, a gente vem aproximando aqui, a gente vê a tremenda nojeira que é aqui, ó. Porque os cachorros passam por aqui, gatos, né, acabam revirando esse lixo, vão abrindo as sacolas, e aí fica pior, porque a gente vê resto de comida exposto, galhadas, árvores, caixa de leite. A gente sabe que o leite bate o sol, azeda nesse calor intenso aqui de Três Lagoas, e não para por aí, ó. A gente vai indo até o finalzinho dele, e tem muito mais, ó. Sofá, pouco antes da gente chegar aqui, Rudy, nós encontramos pessoas que vêm de outros bairros e jogam restos aqui, neste local. Olha aqui, ó, chegando mais próximo, nós temos até mesmo uma televisão, aquelas televisões mais antigas, de tubo ainda, ó. Aqui, perto da rua Urias Ribeiro. Rudy, a gente sabe que isso aqui é crime, a pessoa que destina lixo em local incorreto, ela pode ser multada, notificada, primeiramente multada. A multa passa de R$ 900,00. Agora, você imagina ficar com uma dívida nojeira, por ter uma lixeira na residência, né, ou muitas vezes pela desinformação, não saber onde destina o lixo, e vem aqui e comete este ato irresponsável de destinar qualquer material no meio da rua. Olha só, seu Edson, faz um favor, mostra de ponta a ponta da estrada, porque o que acontece? Como as pessoas depositam aqui, ó, já está tomando conta de parte da estrada, e fica até mesmo difícil o trânsito aqui neste local. Rudy, pra nós que estamos aqui, o cheiro é insuportável. Aqui próximo, vamos aproximar um pouquinho, tem um morador do bairro Alto da Boa Vista, que já mora aqui há mais de 20 anos, e eu vou tentar conversar com ele neste momento, porque nada melhor do que ouvir um morador que sente este cheiro, que está aqui praticamente todos os dias, pra falar deste incômodo. Seu Manuel, bom dia, isso aqui infelizmente é recorrente, né, nós chegamos aqui e tinha pessoas depositando lixo aqui, é direto? Direto, cachorro morto, comida velha, os outros chegam aí, ó, raga saco, catando latinha, virou abadada. Está acontecendo isso aí, ó. E não para, né, uma irresponsabilidade dos próprios moradores. Quem sofre são vocês que moram aqui no bairro. É, nós mesmo que não, a gente vem aqui pra catar latinha e tudo, né, mas nós é o seguinte, eu sou o seguinte, eu abro o saco, nós tira a latinha, amarro, mas outro cachorro já vem, tem carne no meio, mas a gente, acontece isso aqui. É, isso que o senhor falou é muito importante, né, tem que existir essa separação, como o senhor Manuel falou, né, a separação correta do lixo, pra que não aconteça esses casos. E seu Manuel, o problema é que muitas vezes vem moradores, porque nós recebemos notificações, né, pessoas informando, dizendo que pessoas aqui do bairro fazem o destino incorreto do lixo aqui, e pessoas de outro bairro. O problema é que a maioria são pessoas de outro bairro. Vem de longe, deixa o bairro dele limpinho, e vem aqui e surge o bairro dos outros. Não, não vou falar pra galera pra senhora. Talvez nem do bairro. Esse tem chaco, tem sítio, morre um cachorro lá, ele não vai enterrar, ele não tem capacidade de enterrar nada. Fala, o lixão tá lá, joga aqui, ó. Porque só pra nós, certo? Concordo com a senhora mesmo. Seu Manuel, muito obrigada, tá? A gente espera que a situação mude, né, melhore, porque a prefeitura tem a fiscalização, tem o meio ambiente que está constantemente fazendo a fiscalização, mas isso aqui não é culpa da prefeitura, isso aqui é culpa dos próprios moradores, né, próprias pessoas aqui da cidade que precisam ter essa consciência. Não seria nem necessário, não seria nem necessário a gente falar de muta, porque isso é higiene. Rúdio, eu volto com você aí no estúdio e vou pedir pro nosso repórter cinematográfico mostrar mais aqui, ó. É uma imagem pra hora do almoço que é complicada de ver, mas essa é a realidade aqui de alguns moradores de Três Lagoas que se deparam com esta sujeira, o lixo exposto, o mau cheiro, né, esta situação que já vem, já segue aí há muitos anos. Eu volto com você no estúdio.